Oi galera, do YouTube, aqui quem tá falando é o Ramon, tá trazendo mais um vídeo para vocês. E eu vou jogar um vídeo com um joguinho super legal, mas eu vou jogar um vídeo com um joguinho super legal, mas eu vou jogar um vídeo com um joguinho super legal. E aí também tem o tamo de Facebook... Ah pessoal não posso trazer o tipo de vídeo com um YouTube. Olha, eu vou jogar um jogo aqui, gente. Não sei eu vou jogar um joguinho super legal, então vamos jogar um joguinho aqui. Olha o que precisa fazer gente... Você precisa tirar isso aqui... Vai para de fazer isso, tira 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 tira... é pessoal agora o topo bônus 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 parou para de novo né ele parou a destruirmos o baú de gemas o próximo level também a gente vai pegar o azul ele pega os rostos que a gente tá passando nada para a rua para pouco vou passar por cima e vai atirar os o subvivente né pessoal agora sim 77 eita pega esse aqui não sou eu ó haha eu ganhei eles pessoal ó mas o baú de gemas comercial tem uma parede que tá gente com isso não entendi nada gente o jogo é esse é tem cara de ser jogos legais mas não tem cara de ser jogo legal eu não gostei de jogo porque eu não posso baixar meu dinheiro vou colocar no meu vídeo vou colocar no meu vídeo tá vamos lá o próximo level é esse level aqui rapidinho deixa eu ver se eu consigo comprar tá falando que eu tenho que começar obrigado tá vamos lá agora eu vou me de level com esse mas deixa eu aproveitar os dois que seja cidade alguma cidade é essa que é isso nossa duas cidades três três ó uma duas três e quatro eu tô aqui na a primeira cidade eu não tô na cidade né dos doces Gente, pode ser muito gostoso. O que é isso aqui? Um balão? O que eu tô fazendo aqui? Ah, a gente acha que é lá, gente, né? Fica. Destro nessa caixa. O que é isso? Vou conseguir uma coisa. Coração, diamante, coração. Coração, diamante, coração. O que é isso? De nada, gente. Você me lembra uma coisa, gente? Não entendi nada. Foi... Foi coração, gemas e coração de novo. Novamente, o que é isso? O que? O que é isso? Ah, tá. Essa é uma textura. Não! O que eu tô fazendo? Pessoal, o que que eu fiz? O que é isso? O que eu posso fazer aqui? Eu vou comprar esse aqui. Comprei. Tem ele. Eu quero comprar o mesmo aqui. O que é isso? O que é isso que eu fiz? Eu vou comprar o mesmo aqui. Não, vamos ver esse aqui, ó. É um húmute, gente. É um húmute, ó. Calma. Ah, não! Quase, quase, quase me acertaram. Quase me acertaram. Quase... Não pode parar aí, não! Isso aqui é rua. Não é... Para... Pessoal humanos passaram aqui, não. Na rua. É pra... Eu tô atirando aqui, tá? Vendo, Carlos? Precisa atrapalhar a pessoa. Precisa atirar aqui quando você fica atrapalhando a pessoa. Mas agora, gente... Eu vou te ver se não... Não vou te ver se não... Não vou te ver se não... Não vou te ver se não... Eu vou gravar... Eu vou gravar só um pouquinho. Você sabe por quê? Porque eu vou gravar só um pouquinho. Porque é uma de partida de hoje, pessoal. É uma de partida. Quem quiser que eu... Eu tô com a gestão. Pessoal... Pode deixar um outro like aí. Não! Não, gente. Se eu vencer, eu vou acabar o vídeo, tá? Se eu vencer, eu acabo o vídeo. Se eu perder da hora, eu não acabo o vídeo. Aqui, eu vou que... Não! Olha! Então, destrua esse baú gigante aqui. Pode ganhar gemas infinitas, pessoal. Gemas além do baú de tesouro! Calma, calma, calma. Lembre-se de vocês se levam. Pessoal! Conseguimos um baú de gemas. Então, vou ter uma boa coisa de começar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E se inscrever no nosso vídeo. É isso. Tchau! 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 Tchau.